O Zé No rancho da minha terra, toco rabeca e sanfona As moças cantam e dançam e vão suando da moana Oh sua descaradona, tira a roupa da janela Ao ver a roupa sem dona, lembra-me a dona sem ela Eu tenho um irmão careca, com a cabeça rachada Tenho um estômago tão ruim, vomita sem comer nada Coitado do meu irmão, teve um desastre na vida Está sempre a olhar para o jão, já tem a espinha partida Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Os traques são como as pombas que saem dos seus pombais Os pombos voltam sempre, os traques não voltam mais Puxei o autoclismo, o presente estremeceu Deu dois passinhos de dança, comprimiu-te a humildes seu Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a sovaco Oh Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé O Zé, tira o pé, tira o pé, porque cheiras a chulé Tira o casaco, Maria, tira o casaco, porque cheiras a chulé